Música Mas, dando seguimento, então, agradecer aqui a presença de todos já nominados A informação sobre a 116 São duas grandes, dois grandes empreendimentos que compõem o contorno de Pelotas e BR-116 Guaíba Pelotas Hoje, hoje a gente está com um déficit necessário com a conclusão das obras Já venho trabalhando, apresentamos ali, o Denis já apresentou as bancadas, os correntes De 660 milhões para a conclusão plena das obras O contorno de Pelotas, a gente tem conseguido liberar um pouco mais de obras Que é uma obra mais concentrada, foi liberada mais no viaduto, então, esse final de semana Hoje, formalmente ou somente, mais um segmento liberado Que nos traz muita alegria e melhora muito o fluxo local É uma obra que a gente está com mais de 80% dela já conclusa, o contorno de Pelotas É uma obra bem mais complexa de viadutos e travessias urbanas A 116, ela já está com 60% de conclusão Só que, a primeiro viaduto que vamos conseguir liberar ainda de maneira, vamos dizer assim Não plena, que seria o ideal, a pista duplicada, completa, mas sim de maneira simples Um lado é o Rio do Estúdio Sul, então previsto ainda para, se o tempo nos ajudasse a semana a sinalizar Concluir algumas obras complementares de drenagem e alguns ajustes ali no entorno A gente tem a intenção de liberar até a próxima sexta-feira, dessa semana agora O Velo de Estúdio Sul, como pista simples ainda, mas já dando fluxo sobre o viaduto Hoje, de fato, a gente está precisando trabalhar no lote 4, que é em Camacuã Na entrada de Camacuã, o lote 5, que continua em Camacuã, não foge muito da travessura humana de Camacuã O lote 7, que é em São Lourenço, fechando perto de Turu Sul, então o lote 8 vai paralisar Porque é necessário mais recursos também e ajustes contratuais, mas o recurso é o fundamental Obrigado, Damião